Vocês estão prontos pra virar um cavaleiro da Atena ou então um cavaleiro de Hades? Mano, se vocês estão, já deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, e é isso. Sem muita enrolação, bora pro vídeo. Bom mano, você vai começar aqui com essa armadura aleatória que é basicamente uma armadura de treino, mano. Então ela não é muito forte, ela basicamente serve pra te ajudar você não ser derrotado tão facilmente. Mas o bom dessa Adol, mano, é que tem muitas armaduras, inclusive armaduras aí dos cavaleiros de Hades e até do próprio Hades. Mas ok, a gente também tem esse menuzinho aqui, que quando eu cliquei, bom, apareceu essa estrutura aqui, eu não sei se eu apertar de novo vai aparecer a mesma coisa, mano, não custa testar, né? É, é exatamente, aparece a mesma coisa aqui, então você precisa clicar nela só uma vez, beleza? Eu vou até tirar ela aqui da minha hotbar pra mim não acabar clicando nela sem querer. Mas olha só, mano, o tanto de armadura que tem nessa Adol. Tem armadura de ouro, tem armadura de Pegasus aqui, que inclusive tem até ela versão divina, mano. Então tá muito da hora, tá muito da hora, vamos pegar aqui todas essas. Vamos pegar essa do Unicórnio também, né, mano, que é um dos amigos do Seiya, então é da hora a gente tá pegando. Agora sim, mano, vamos pegar essas armaduras de ouro, porque, velho, a armadura de ouro é muito da hora. Inclusive, já deixa aí nos comentários qual que é seu signo pra mim saber com qual armadura você ficaria, mano. Eu sou do signo de Aquário, então eu ficaria com a armadura de Aquário, né, velho, faz sentido. E eu quero saber qual armadura os meus inscritos aí, qual é o cavaleiro vocês são, mano, qual cavaleiro vocês seriam. Mas ok, bora aqui pra armadura de Pegasus, a gente tem aqui, ó, armadura do Seiya clássico, né, mano. Olha só, a gente ganhou um de força e mais um de speed, ficou bem legal, tá bem bom, tá bem bom. Só que, né, um de força e um de speed não é muito forte. Temos aqui a segunda armadura, que já é aqui do Cavaleiros do Dico Delote Canvas, se eu não me engano, né, mano. É uma armadura muito bonita, mas também não tem diferencial de força. E temos também aqui a grandiosa, maravilhosa armadura divina de Pegasus. Essa armadura, ela é muito forte. Olha só o tanto que essa armadura tá muito bonita também, cara, sério. Simplesmente uma das armaduras mais bonitas da Adon. Mas ok, bora aqui agora pra armadura do Unicórnio, que é a amigão do Seiya aí, né, velho. Inclusive, ficou bem bonitinha até em mim, eu curti, achei bem legal. Só que ela também não é forte, inclusive tem zero de resistência. Então, é, é uma pena. Mas pras mais interessantes aqui, tirando a do Pegasus Divina, né, mano. Temos as armaduras de ouro, começando com a minha armadura de Aquários, mano. Essa armadura de Aquários tá bem da hora. Eu só acho que deveria tá mais amarelada aqui, mais dourado, né, na verdade aqui. A armadura de ouro, mas tudo bem. Bora continuar aqui. A próxima vai ser a armadura de Ares, mano. Ô, ô, louco. Não, a armadura de Ares tá zica. A armadura de Ares tá top, mano. Eu achei muito bonita, muito bonita. E, mano, sendo bem sincero, tirando a puxação de saco aqui que eu sou de Aquário, eu acho que a armadura mais bonita mesmo de ouro é a armadura de Sargitário, mano. Sargitário e Ares são as armaduras mais bonitas, na minha opinião. Deixa aí nos comentários qual armadura você acha mais bonita também. Quero saber de tudo. Quero saber a opinião de vocês em tudo. Mas ok, bora aqui. Armadura de Leão, aparentemente, né, velho? Acho que é, de Leão mesmo. Não de Câncer, armadura de Câncer. Essa aqui é a de Touro. Essa aqui é a de Touro. Não, Capricórnio. E de Escorpião a próxima, beleza. Olha só, Capricórnio. Bem da hora também. Só que, é, não é tão forte, né? E a armadura aqui de Escorpião, velho. Armadura de Escorpião também é bem bonitinha. Até tem bastante detalhes. Mas bora lá. Peguei aqui as outras armaduras e agora a gente tem a armadura de Gêmeos, mano. Armadura de Gêmeos também costuma ser bem bonitona, bem bonitona. Temos aqui também essa aqui que... Bom, eu não sei de quem que é essa armadura. Eu acho que é de Gêmeos. Não, é de Libra. Eu tô errando todas, mano. Misericórdia. Essa aqui é de Leão. Essa é de Leão mesmo, mano. Essa aqui eu tô ligado que é de Leão. Muito bonita, como eu disse. A armadura de Leão é bem daorinha. Mas a mais bonita ainda não é ela, velho. Temos aqui também essa de Gêmeos, né? Não é possível. Não peixe isso. Caraca, mano. Eu não acerto uma. Acho que a de Gêmeos já foi. Eu tô bugado. Mas ok. Temos a de Sargitário. Essa não tem como errar por causa das asas. Mas beleza, mano. A de Sargitário, como eu disse, é a armadura mais bonita de ouro, na minha opinião. E, mano, olha só isso, mano. Tem até o arco e flecha dourada aqui. Que simplesmente lindão também. Temos aqui também essa aqui. Essa é de touro. Meio que é impossível errar essa, mas tudo bem. E agora essa é a de Virgem. Ok. Legal, legal. Muito bonita. E como eu disse, mano. Tem até a armadura aqui do Hades, mano. Então, olha só. Dá pra fazer o confronto aí, né? Dos Cavaleiros das Trevas contra os Cavaleiros da Atena. Então, porque a gente tem aqui a armadura divina do Ceia e a do Hades também. E, inclusive, tem até aqui dos servos dele, né? E tudo mais. Olha só. Servozinhos aqui do Hades. Muito bom as armaduras dele. Ó, ó. Não, essa aqui é muito bonita, mano. Essa aqui é muito bonita. Essa aqui é muito bonita. Bom, a divina eu já mostrei pra vocês. A armadura divina, ela é linda. E temos a de Hades, que, mano, eu não preciso nem falar nada, né, velho? Simplesmente maravilhosa. Uma das armaduras. Tem a armadura mais forte aqui da Aron. E mais linda também. A armadura do Hades, mano, ela tem uma coisa muito boa, velho. É a Hades, né, mano? É o Hades. É o Hades. E, mano, conversando com esse ferreiro aqui, a gente consegue tá virando um cavaleiro de ouro. E, olha só, mano, olha só. A gente tem aqui... Se você se tornar um cavaleiro de Atena, custa 500 cosmos. Despertar uma armadura de ouro é mil. E despertar aqui um espectro, que seria os servos de Hades, é mil também. E você vai conseguir fazer aqui essas armaduras, mano. Olha só. A gente consegue fazer a armadura de Hades aqui com quatro armaduras aqui dos servos deles, né? Dos espectros. Com o cosmo espectro evoluído. E também com esse Lost Canvas, mano. Que é esse item aqui que a gente faz com todo esse item aqui. Mostra o craft aqui da Aron e tudo mais. E também consegue fazer a armadura do Seiya e a armadura do Seiya divina. Então a Aron tá craftável, mano, e tá muito bonita também. Então é isso aí. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, maceta o like. E tamo junto, mano. Até o próximo vídeo. E valeu, falou e... Frizz, tico... Frizz... Frizz... Frizz...